Música Fala ai galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo de sobrevivência Episódio número 16 galera, primeiro vídeo de conhecimento meu infiente E é o seguinte, hoje eu vou aquecorar o portal Cunéter E como eu tinha falado que ia aquecorar, tá? Porque olha, eu vou mostrar pra vocês Assim tá muito feio galera, eu quero mudar um pouquinho Então bora com vocês, primeiro vamos dormir pra não ser um sacacago por móveis Música Fica muito fácil Música 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 Eu vou pôr o meterreque aqui galera, só que eu esqueci de se o mapa Eu vou pôr o tempo 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 Eu vou pôr o tempo